Gurizada, o negócio é o seguinte, como o vestiário do Grêmio irá reagir ao corte de sete jogadores anunciado pelo vice-presidente de futebol do clube, Denis Abraão. Como as lideranças e os jogadores que permanecerão na luta para evitar o desastre do rebaixamento irão assimilar a dispensa de sete companheiros. Eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo e também sobre a volta da torcida na arena já para o jogo desta quinta-feira contra o São Paulo. Três últimos jogos, três jogos decisivos nesta reta final de campeonato brasileiro. A última esperança do Grêmio de permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Começa já na quinta-feira contra o São Paulo, depois fora de casa na capital paulista contra o Corinthians. Uma verdadeira guerra está sendo armada lá em São Paulo pelos torcedores corintianos. E depois, no dia 9, encerramento do campeonato brasileiro, o Grêmio recebendo o Atlético Mineiro. O Grêmio tomou duas providências para esta partida. Anunciou na segunda-feira o corte, a dispensa, de sete jogadores. Embora apenas um deles vinha sendo utilizado pelo técnico Wagner Mancini, o meio-armador Jean-Pierre, que também antecipou concentração. Concentração, os jogadores ficarão recolhidos até o próximo domingo para o enfrentamento em São Paulo contra o Corinthians. Sete jogadores dispensados. Na prática, o Grêmio tirou quem já estava fora. Uma solução inócua e, na minha forma de pensar, absolutamente incompetente. Mas tem um aspecto que a gente tem que avaliar. Como os jogadores que estão empenhados, ou deveriam estar mais empenhados, nesta luta para fugir do rebaixamento, irão assimilar o corte de Léo Gomes, Guilherme Guedes, Paulo Miranda, Jean-Pierre, Léo Pereira, Everton e Luiz Fernando. Esse grupo vai assimilar isso bem, com tranquilidade, porque não veio só o corte. Veio também uma ameaça do vice de futebol, Denis Abraão, em dois momentos da entrevista coletiva. Primeiro ele disse, se as coisas não andarem no trilho, vão mudar mais. Mas, deixou claro, se o Grêmio não reagir já imediatamente, outros cortes serão estabelecidos. Embora o Denis Abraão tenha falado muito mais do que agido com medidas efetivas na prática. Tem sido assim nesses 45 dias, desde que ele e o Sérgio Vasquez assumiram o futebol gremista. Depois, no final da entrevista coletiva, desta segunda-feira, ele também foi questionado, se isso era um recado aos demais jogadores, ele deu uma risada. Ah, a pergunta é inteligente, cada um assimila como quer. Ou seja, para o Denis foi interessante que alguns jornalistas tenham feito esta leitura, de que é um recado. Eu já não penso assim, porque se é um recado, ele chega de forma tardia e de forma inócua, que não vai dar uma resposta positiva dentro de campo. Mas os demais jogadores, as lideranças, poderão se sentir aquadas, ameaçadas e poderão rejeitar esta medida. Vamos olhar um por um. O Léo Gomes, jogador que está no departamento médico há dois anos, não tem maior relação com este grupo, a não ser de solidariedade. O Guilherme Guedes é da base. Talvez os meninos possam ficar um pouco chateados, jogadores mais jovens. O Paulo Miranda, este é um ponto importante. Este tem relação com os jogadores mais veteranos. O Paulo Miranda tem uma boa relação com jogadores que estão há mais tempo no grupo, jogador que já passaram uns 30 anos e está sendo também fritado. Já foi dito, inclusive, pelo Denis na coletiva de segunda-feira que ele não está nos planos para 2022. O Jean-Pierre, relação especialmente com os mais jovens, com a meninada, que pode sentir o golpe. O Léo Pereira, eu não imagino que tenha lá grande relacionamento. O Everton também. E assim como o Luiz Fernando. Então, assim, eu acho que o grupo pode se ressentir mais desses jogadores que viam sendo mais aproveitados, tanto pelo Mancini, eventualmente pelo Felipão, ou até pelo Thiago Nunes, como o Jean-Pierre e como o Paulo Miranda. O grupo pode não gostar da ideia. O grupo pode rejeitar isso. Ah, estão começando a cortar e estão ameaçando. Denis Abraão, abre aspas. Se as coisas não andarem no trilho, vão mudar mais. Jogador de futebol, e aí eu me abraço na tese do César Cidade Dias, meu colega dos donos da bola, tem o seu canal no YouTube aqui, prestigiadíssimo, César Cidade Dias, papo de gremista para gremista. Ele defende a tese de que esse grupo do Grêmio é mimado. E eu concordo integralmente. Ele foi sempre blindado, protegido, especialmente pelo técnico Renato Portaluppi. Por isso que esse grupo rejeitou, por exemplo, o Thiago Nunes. Por isso que esse grupo rejeitou o Felipão. E talvez não rejeite o Wagner Mancini, porque sabe que agora é tarde, foi a última tentativa de mudança na comissão técnica. Mas agora, com esta mexida, que tem a participação do Mancini, do Sérgio Vazquez, do Denis Abraão, que é os homens que comandam o futebol do clube, a comissão técnica, o grupo pode rejeitar. Resposta para isso, quinta-feira à noite contra o São Paulo. Quando o Grêmio começa a jogar as suas últimas fichas, as últimas esperanças, matemáticas tão somente, de sobrevivência e de permanência na Série A. Ainda é possível? Sim, ainda é possível. Eu acho que a medida é fraca. Ela vem de forma tardia, fora do prazo e fraca. O Grêmio deveria ter escutado o técnico Luiz Felipe Scolari, que lá atrás, 50 dias atrás, depois daquele jogo com o Santos, falou que precisava mexer no grupo de jogadores e implodir algumas lideranças. A saber, o lateral direito Rafinha e o centroavante Diego Souza. Entre outros, não só esses dois, entre outros o Felipão queria afastar para sacudir com este vestiário. Agora, onde a esperança é muito mais matemática do que do ponto de vista do futebol do Grêmio, me parece tarde. É a tentativa que está fazendo o Denis Abrão. O Grêmio teve a notícia da volta do torcedor. Em princípio, é uma boa notícia, mas a gente tem que ter cuidado. Porque os torcedores que irão à Arena, talvez sejam torcedores para incentivar o time neste último suspiro, neste último respiro, mas que também poderão ficar descontentes se o time, por exemplo, demonstrar a mesma apatia do primeiro tempo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, na última sexta-feira. Ou esse time reage e chama o torcedor mais ainda para o seu lado, ou podem apostar. Se o Grêmio não reagir e tiver dificuldades contra o São Paulo, o torcedor que vai à Arena, em princípio, com a intenção de aplaudir, de empurrar, de incentivar o time, pode se voltar contra. Talvez, sem torcida, o Grêmio tivesse maior tranquilidade. Mas eu ainda acho melhor ter a torcida, especialmente se ela tiver a capacidade de transigência, de tolerância e de apoio com este time. Quinta-feira, o Grêmio começa a dar a resposta. Se essas mexidas têm um impacto positivo, eu não acredito. Se tem algum tipo de rejeição, e se o Grêmio consegue ainda manter, pelo menos, acesa a esperança até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo o like. Todos vocês, muito bem-vindos também nos comentários. Feitoria agulizada. Vai, um abraço.